Copia, copia, copia ainda a gente Copia, copia, nós estamos sempre a frente Copia, copia, copia ainda a gente Copia, copia, nós estamos sempre a frente Toma, toma, toma A casa caiu e o bicho tá pegando A concorrência falou que é mais fácil copiando Primeira opção, inveja, olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chegando dois mil e dois Vai levantar a mão Tudo quer, tudo baixa, aceita tudo e não rejeita Mas produzir pra que, se é só colar a punheta Se achar o maior ao, diz que coloca em prática Vamos ver, tá isso tudo na frente da automática O mundo é dos espertos, diz que o rei da malandragem Acho isso uma tolice Falta de criatividade, figurinha repetida Olha a foto, faz a pose É o mundo se acabando, chega do dois mil e dois E aí E aí E aí E aí E aí E aí